Sejam bem-vindos a mais um podcast dos cursos do IPB, a recordar que este podcast faz parte de uma série de 48 entrevistas aos estudantes que integram ou que representam cada uma das comissões de curso dos TESPs e das licenciaturas, assim como de estudantes de pós-graduações e mestrados. Nestes podcasts transmitidos a partir do Estúdio de Rádio da Área Científica das Artes na Escola Superior de Educação, contamos com a colaboração dos docentes e investigadores da área dos Mídia, nomeadamente Tiago Nunes e Nelson Nunes, a quem agradecemos desde já o seu imprescindível contributo. Ao longo destes episódios vamos abordar temáticas relacionadas com a integração académica e o sucesso académico. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito de uma das atividades do Projeto Inória, dinamizadas por uma equipa do Gabinete de Imagem e Comunicação do IPB. Hoje o destaque vai para a pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar e comigo tenho a aluna Alexandra Brás. Olá Alexandra, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, bem-vinda. Hoje vamos falar aqui pela primeira vez, após aqui já muitas gravações, testes de licenciaturas, mestrados, portanto de uma pós-graduação com um formato um bocadinho diferente, que é ensinar à distância. E eu, talvez começasse por aí, Alexandra, como é que a Alexandra sentiu a sua integração? Portanto aqui, se foi fácil integrar-se numa plataforma digital, não é, que o ensinar à distância ou é learning, conte-nos. Antes de mais, muito bom dia, obrigada desde há pela oportunidade de estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência, que é ter aqui um curso académico em regime totalmente online. E portanto, esta variável abre muitas portas, porque em qualquer sítio do país, tenho colegas de diferentes áreas, de diferentes locais, conseguimos unir-nos por um gosto comum, que é o turismo e neste caso a sustentabilidade. A integração tem sido muito simples, fácil e até bastante interessante e dinâmica, porque, contrariamente àquilo que são os cursos habituais, em que todos os dias nos encontramos numa sala de aula e acabamos por nos cruzar com colegas, professores, com o próprio espaço físico da instituição, aqui nós acabámos por nos reinventar um bocadinho e criar as nossas próprias formas de comunicação. Portanto, desde a criação do grupo do WhatsApp, trocando mesmo e-mails e mensagens uns com os outros, inclusivamente tendo sempre o cuidado de nos apresentarmos nas primeiras sessões das diferentes cadeiras e disciplinas e, portanto, temos conseguido trabalhar em conjunto, ainda que à distância e, no fundo, acho que só facilitou a vida de todos nós. Sim, portanto, Alexandra, considera que esta foi uma boa aposta por parte do IPB, já? Sem dúvida, sem dúvida, porque abriu realmente oportunidades para muitos. Estamos a falar de um grupo com idades diferentes, com backgrounds diferentes, com passados académicos totalmente diferentes. Com origens diferentes. Exatamente, e que todos juntos acabámos por nos conseguir aqui unir, não é? Pelo nosso gosto pela área do turismo e pela sustentabilidade e, no fundo, aprender muito uns com os outros, ainda que neste regime à distância. Inclusive, estamos a falar aqui de um grupo em que muitos já exercem, portanto, cargos em diferentes áreas, não é? Temos aqui profissões, já algumas colegas, inclusivamente, com anos baixos de carreira e, portanto, foi uma oportunidade de ingressar e de regressar ao meio académico num regime que nos dá a liberdade de trabalho, que nos dá a liberdade para gerirmos o nosso tempo e as nossas aprendizagens e otimizá-las com base naqueles que são os nossos horários e, portanto, eu acho que... Isso é muito bom. Sim, acho que dá aqui uma liberdade imensa, não é? Porque antes de gravarmos, Alexandra, dar aqui, fazer aqui esta revelação, estava a tocar num ponto que me parece muito importante, que é o facto de nós chegarmos a determinada altura e estar tudo, assim, muito convencionado estudarmos aqueles anos e terminarmos o curso da licenciatura ou mestrado e pronto, e não voltarmos. E, quer dizer, esta pós-graduação é um exemplo que, num curto espaço de tempo, nós podemos enriquecer, portanto, o nosso conhecimento, não é? E enquanto profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos a falar, inclusivamente, de uma pós-graduação que tem aqui duração de apenas um semestre, portanto, inclusivamente, calhar aqui numa zona, num espaço temporal que tendencialmente parte considerável do trabalho aqui é, se calhar, menor, não é? Principalmente aqui, por exemplo, na minha área, que é a área da hotelaria, noto aqui uma grande vantagem como tido. E conseguimos, apesar de termos uma carreira, isso não implica que nós não possamos continuar a estudar e a desenvolver-nos, não é? Ainda mais numa área que é a sustentabilidade, o moto do futuro, que se aplica a todas as nossas áreas de saber. Tenho colegas que trabalham em câmaras municipais, eu, por exemplo, trabalho na área da hotelaria, tenho colegas que, inclusivamente, trabalham na área da arquitetura, psicologia, portanto, nós estamos a falar de um leque tremendo, não é? Muito variado. Exatamente. Em que depois aqui o turismo e a sustentabilidade acabaram por nos unir e, portanto, acho que sem dúvida que nos abriu portas a todos. Aqui outra questão, como é que sentiu o acolhimento por parte dos docentes? Olha, uma questão muito interessante e pertinente, porque sem dúvida que aqui os nossos professores tiveram um cuidado enorme em garantir que nós éramos bem acolhidos. Portanto, inicialmente tivemos uma reunião individual com todos os docentes, onde tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre nós, sobre as nossas expectativas em relação à pós-graduação e eu acho que eles tiveram cuidado, no fundo, de trazer o IPBES até nós, mesmo que nós não estejamos fisicamente no IPBES. A nossa conversa já está a terminar. Eu ouviso aqui, sério, realmente muito rápido, Alexandre. A minha pergunta última é, recomendaria esta pós-graduação a alguém conhecido? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo que o turismo não seja a vossa área primordial, ou mesmo que sintam que pode fugir àquilo que são os vossos gostos habituais, acho que sem dúvida que há aprendizagens nesta pós-graduação que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia, independentemente de qual seja a nossa profissão ou do caminho que pretendamos percorrer. A nossa conversa chegou ao fim. Alexandre, foi um gosto obrigadíssimo pela sua participação. Dizer ainda que todos os podcasts vão ser partilhados na IPBES da TV, o nosso canal do YouTube. Passem por lá e subscrevam. Despeço-me agora dos nossos ouvintes. Obrigada por estarem desse lado e contamos convosco no próximo podcast. Até lá.